Você se considera um veterano dos jogos Souls? Você jogou todos os Souls pelo menos e tal? Talvez possa ser que se identifique algumas coisas aqui. Porque eu quero falar aqui hoje de coisas que os veteranos dos jogos Souls fazem. Ou não, às vezes, né? Claro que eu tô se baseando nas coisas que eu faço depois de muito tempo jogando Souls. Mas eu já vi muita gente fazer e eu acredito que possa ser algo, talvez, comum. Então vamos comentar sobre isso aqui. Não se esqueça de clicar aí na descrição pra você participar e concorrer, tá? A um Playstation 5 Slim ou caso não esteja disponível até a data ali do sorteito, você concorre a um Playstation 5, mas um controle, dois controles no total. Então clica aí na descrição e vambora pro nosso vídeo. Bem, a primeira coisa que a maioria dos veteranos já fazem, né? Acho que todos fazem ali, é montar a própria build. Pelo menos na primeira gameplay, talvez, né? A galera não segue tantas builds, opzonas e tal. Talvez se engatar muito no boss, você vai lá e pesquisa uma build. Mas muitos já sabem montar, já sabem meio que quer. Já vê a escala da arma, então começa já a preparar os próprios atributos, escala de magias e tal, né? E às vezes vai rejogar e tal, aí vem uma build apelona. Ou descobre sozinho a build apelona. Mas a grande maioria já fica bem seguro em montar a própria build, mesmo que ela não fique tão perfeita. Você não precisa ter uma build tão perfeita, já que você já manja mais desse estilo de jogo. Então você vai na sua fazendo as suas buildzinhas ali. E tem muitos que já tem essa build padrão. Eu, por exemplo, sou um cara que, assim, 90% dos jogos que eu jogo o Souls a primeira vez, eu faço build de força. Cara, pra mim não tem muito erro. Eu vou lá, tá com força, vida, estamina. Geralmente é o básico, kit básico de sobrevivência do jogo o Souls. Então você vai e monta a sua build. Eu acho que é algo que muitos fazem. Alguns novatos também já vão e se arriscam. Mas muitos vão lá e veem, ah, beleza. Magia tá forte, testa magia e tal. O build tá forte, testa tal build. Tá, mas óbvio que não tem nenhum problema também quem faz isso. Mas é algo que eu vejo mais, e pelo menos eu, né, quando eu jogava no início o Souls, cara, eu procurava muita build que eu achava que era um bicho de sete cabeças, que eu ia sofrer, falecer no jogo infinitas vezes. E aí eu acabava procurando a build mais otimizada ali. Tanto que por isso que hoje nos vídeos eu ajudo essa galera, porque tem muita gente nova que entra e busca as builds. Então não tem nenhum problema se você busca builds roubadas. Mas é algo que com o tempo você vai fazendo as suas próprias e testando o seu próprio erro. Uma coisa que eu faço muito, cara, é quando eu entro numa área, e sei lá, aquela área meio vazia e tal, eu aperto o botão de travar a mira. Por quê? Muitas vezes você tem nos Souls ou Souls Likes mesmo, inimigos que ficam caídos no chão. Você acha que é só um objeto do cenário, ou é um próprio inimigo falecido ali. E na verdade não, eles vão se levantar quando você passa ali. Então você já fica ligeiro apertando o botão, porque muitas vezes a mira vai travar e você fala, opa, isso aqui é um inimigo vivo. Então você sabe. Ou às vezes até emboscados, inimigos que ficam presos em parede e tal. Você apertando, a mira vai travar e você vai identificar que aquele inimigo tá ali. Você não vai cair em nenhuma emboscada. Isso é algo, cara, que virou padrão meu. Eu ando geralmente em cada esquina que eu viro e tal. Eu clico no botão ali de travar a mira pra ver se não tem nada que tá na minha frente, o próximo de mim, que eu não tô vendo e que poderia me emboscar. E ali a gente já fica ligeiro, meio que sabendo o que fazer já. Bater em paredes um tanto estranhas, ou bater em baús quando você vai abrir. Pois é, esse daí é clássico, né? E quando você se acostuma com o Souls, sempre que você vai interagir com um objeto, um baú, você vai bater pra ver se ele não é uma mímica. Você vai bater numa parede quando você, sei lá, tá andando por um corredor e aquele corredor simplesmente acaba do nada, tipo um corredor sem saída. Você fala, estranho isso aqui. Aí você baixa na parede pra descobrir se não tem nenhuma parede invisível. Mas o baú é algo clássico que todo mundo faz. Por exemplo, Dark Souls 2 existem muitas poucas mímicas no jogo. E mesmo em momentos que eu 100% de certeza que vai ter um baú normal e não vai ser uma mímica, eu ainda bato no baú porque é um negócio que virou rotina, cara. Elder Ring não existem mímicas em Elder Ring. E eu bato nos baús quando eu vou abrir no Elder Ring. É algo que é meio que não tem como fugir, cara. Virou algo ali automático da galera que já joga Souls há um bom tempo. É acertar os baús com medo deles se transformarem numa mímica. Pois é, cara. A desconfiança do jogador Souls é algo que não tem como, né? Você fica desconfiado o tempo inteiro porque você pode falecer a qualquer momento. Outra coisa que assim, eu faço mais ou menos, mas eu ainda me afobo muitas vezes. Que é o time pra se curar. Muitas vezes o que eu vejo a galera que não tá muito acostumada com Souls é tomar um golpezinho já imediatamente se cura. E às vezes no desespero. Então, por exemplo, você toma um golpe e você sabe que o chefe provavelmente já vai te dar um outro golpe em seguida, mas você quer na teimosia dar aquela golada no goró ali pra se curar. E você acaba tomando um outro golpe e você vai lá, né? E perde mais vida ao invés de você conseguir se curar. E algo que as pessoas que já jogam há mais tempo é conseguir ter um pouquinho de calma, tá? E se curar. Então você tomou um golpe ou você às vezes tá até com um HP que você pode falecer no próximo golpe. Você não se cura imediatamente. Você espera pra ver se você ainda não vai tomar um segundo combo ou você rola pra se afastar do boss. Você não tenta no desespero se curar logo ali porque você pode falecer, né? Com um golpe durante a sua cura. Isso é algo que eu demorei um pouco a fazer, né? E ainda eu falho nisso em um certo momento, que é quando o boss está com um tique pra falecer. E eu fico desesperado. Eu quero, sei lá, agressivar mais. Eu quero atacar mais o boss. E eu acabo falando, pô, vou me curar logo que eu preciso derrotar o boss. E aí, cara, eu faço tudo errado. Geralmente eu faleço com o boss faltando um pouquinho de HP. Mas gerenciar a cura e, sei lá, esquivar. Pô, você vê que o boss vai dar três ataques e você tomou o primeiro. Não vai se curar. Você vai esperar o segundo e o terceiro. Se esquiva, você espera aquele tempo que geralmente os bosses têm, né? De dar aquela pausinha e você vai lá e se cura. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente acaba se policiando um pouco mais nesse quesito muitas vezes. Às vezes não. Às vezes a gente se desespera mesmo. Acontece. Uma coisa que começou a acontecer comigo mais nos Souls e até nos Souls Likes mesmo. É eu deixar acumular mais almas. Pois é, antes eu era muito mais desesperado por imediatamente ir lá e torrar minhas almas e culpar o meu personagem. Mas aos poucos parece que eu fui negligenciando mais isso. Talvez foi quando eu comecei a perceber que nem sempre se você estiver muito culpado, você vai conseguir lidar com os desafios do jogo. Às vezes você precisa realmente aprender o boss ou aprender a passar do desafio. Não interessa se você está no level 99, por exemplo. Então acaba que eu não me importo tanto às vezes com a quantidade de almas que eu estou no inventário. Às vezes eu até esqueço de upar o meu personagem. É algo muito comum. Jogadores mais familiarizados com os jogos Souls carregarem mais almas. Claro, também não sou doido de carregar, sei lá, 5 levels de alma ali. Não. Aí eu paro para dar uma upada. Mas às vezes o meu personagem já pode upar ali e eu às vezes vou e avanço mais um pouquinho. Paciência. Daqui a pouco eu upo o meu boneco, né? Isso daí é algo que eu comecei a fazer com o tempo também. Mas antigamente eu ficava bem ali. É, pô. Eu preciso upar logo o meu bonequito aqui. Não estou me aguentando, né? Mas aí com o tempo você vai segurando. É engraçado isso. Outra coisa está relacionada a farms. Você farma muito? Você que joga Souls aí me responde há muito tempo. Vocês farmam muito? Eu sou um cara que eu quase não farmo no jogo Souls. Às vezes eu farmo um level ou outro e falo, beleza, aqui é um local legal para farmar. E eu posso voltar aqui depois. Mas é muito difícil eu utilizar farm de jogo. Pelo menos farmar assim para ficar upando o meu boneco. Dificilmente eu faço isso no jogo Souls hoje em dia. Quando eu comecei a jogar, mano, se tinha um spot de farm eu ficava ali uma hora às vezes acumulando o máximo de almas que eu conseguia. Hoje não. Hoje no máximo que eu faço é ir num spot de farm quando eu estou zerado de alma. Eu sei que naquele local e tal é tranquilo de farmar. Eu vou lá porque eu preciso comprar um item. Então eu falo, pô, vou lá dar uma farmadinha só para comprar os itens que eu preciso, por exemplo. Mas farmar para upar 10, 15 níveis, cara, é algo que eu não faço mais. Eu não lembro a última vez que eu fiz. Uma última vez que eu realmente dei uma farmadinha a mais foi no Lies of P. Mas mesmo assim também não foi um negócio de upar 15 níveis não, cara. De ficar horas e horas farmando não. Muitas vezes eu faço isso para trazer vídeos. Para poder testar e tal para a galera que tem essa necessidade. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que nos Dark Souls principalmente. Você vê que a questão nem sempre é você estar no nível mais alto. Às vezes a questão é a sua arma estar upada. Ela é muito mais importante às vezes que o Soul Level. Então você acaba farmando menos. Ficando muito tempo farmando. Mas claro, nenhum problema se você se sente confortável fazendo isso. E você já joga há muito tempo. Tem gente que ainda se sente confortável upando o máximo de almas que conseguir. E tá beleza, mano. Mas é simplesmente algo que com o tempo eu fui parando de fazer. O que é meio engraçado. Por último tem uma coisa aqui que eu faço e... Muitas das vezes é inútil. É o quê? Porque eu ganho algum tipo de pose no Elder Ring, Souls, etc. E essa pose, sei lá. Eu acho ela bem peculiar. E às vezes eu encontro uma estátua ou alguma coisa. Que às vezes tem alguma interação. E você não entende muito bem o que é para fazer. E eu tento testar e utilizar poses ali para desbloquear alguma coisa. 100% das vezes que eu tentei isso eu falhei. Porque até tem. Tipo, o Elder Ring tem uma cena lá que você precisa usar a pose ali. Para concluir uma quest, por exemplo. Um gesto, né? Para concluir uma quest. O Bloodborne você também tem aquela pose do L lá que você precisa fazer, né? Mas... Elas são em situações tão específicas. Tão ali underground. Que eu acabo sempre falhando. Então, às vezes eu vejo um negócio. Pô, parece que tem que usar uma pose. Que eu tento usar. E não funciona. Mas é o que eu faço por causa da carga desses jogos, né? Esses jogos, às vezes, tem. Você tem que utilizar pose em algum lugar. E desbloquear alguma coisa secreta. Então, eu testo fazer isso. Eu não sei se vocês fazem isso também. Deixa aqui nos comentários para você saber. Mas, basicamente, é isso aqui, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.